Bom dia, meus amores! Gente, me desculpa aí, Deus já tá de óculos escuros já de manhã. É por causa dessa claridade demais no olho. Outra coisa, hoje praticamente não fiz nada. Sabe que hora é agora? É quase uma hora da tarde. Eu levantei cedo, tomei um banho, mudei roupa pra fazer vídeo. De repente, meus amores, começou a me dar uma diarreia, diarreia, diarreia. E eu falei com o Tonho que pode ter sido coisa que nós misturamos demais antes de comer. Mas eu falei, mas não pode. A gente já comeu outras coisas assim, porque comeu outras coisas e não fez mal. Eu, por exemplo, já tem mais de anos assim que eu não como amendoim mesmo, igual eu comia amendoim. Pra ver, eu nem comi tanto. Quem comeu mais foi o Tonho. Mas eu provei os amendoim. Não sei se pode ter sido isso que me fez mal. O Tonho também passou mal. Passou mal. Cólica de intestino forte. E eu tô achando, agora que eu pensei ali, vim aqui gravar. Falei, bom, eu praticamente vou ficar de cama. Então, hoje não vou gravar nada. Vou fazer pelo menos um vídeo falando aqui com meus amores isso aí que eu tô sentindo. E... Eu tenho o costume de quando eu sinto alguma coisa ruim, alguma coisa mal assim, eu costumo fazer uma... Pensar direitinho o que é que eu comi de diferente, que eu não tenho o costume de comer. E a única coisa que eu comi de diferente aqui fora do padrão, primeiro o amendoim eu não como há muito tempo. E não comi exagerado não. Quem comeu exagerado mesmo o amendoim foi o Tonho. E ele passou mal. Mas eu acho que não foi o amendoim também que fez mal pra ele. Nem pra mim. Só que o Tonho teve muita diarreia e o Tonho pegou praticamente... Tá melhor. Tanto que agora ele vai começar aí. Eu falei com ele, arruma, vai arrumar a cozinha. Vai arrumar a cozinha, fazer as coisas. Porque eu levantei também banho pra se arrumar e beitei de novo. Até dormi de novo, coisa que eu não faço. É... Única coisa que eu comi diferente foi a pitaia. Aí eu fui lá pesquisar no Google pra saber se tem alguma contraindicação pra pitaia. Aí falou que não tem contraindicação nenhuma, não. A única coisa que não pode comer é a casca. Porque ela pode causar problemas intestinais. Falei, bom, se a casca pode causar problemas intestinais, a gente comeu só a fruta. Nunca comeu pitaia. E a pitaia é grandona. Era grandona, que vocês viram aí no vídeo que eu fiz. Uma pitaiona. Eu comi a metade, mas comi a metade e a menor parte. E deixei a maior pro Tonho. Tonho passou mal, mesma coisa. Pode ter sido que o nosso organismo não aceitou a pitaia. Só pode. E aí também no Google tava falando que é qualquer tipo de alimento. Você comendo exageradamente faz mal. Eu mesma não comi exageradamente nenhum deles. Assim, exagero não. Agora não sei se foi a pitaia. Eu não sei o que que foi. Eu posso até ter dor de barriga com alguma coisa que eu como, que não me faz mal, que não me faz bem. Mas é assim, dá aquela dor de barriga. Você vai no banheiro, daí a pouco passa, né? Mas fiquei nesse meio tempo que eu tava lá no banheiro. E eu já tinha acabado de tomar o banho. Eu fiquei lá no banheiro. E o Tonho tinha saído. Porque o Tonho falou assim, ah, eu quero comer um canjicão. Comprou. Foi lá comprar canjica branca pra fazer. E eu aproveitei, eu falei, compra sim. Porque o pessoal falou, ah, dona Rúbia, faz uma canjica branca pra gente ver como é que a senhora faz. Aí eu vou fazer. É simples, eu vou fazer. Aí o Tonho ainda tinha falado assim, ah, porque ele já tava com a diarreia. Eu não, ainda não. Quando o Tonho falou assim, vamos fazer a canjica, bota amendoim de novo na canjica. Eu falei, não, já comemos amendoim demais, não vamos comer amendoim de novo. O que faz mal, tudo demais. Ainda falei assim com ele, tudo demais faz mal. Dito e feito, igual eu pesquisei lá. Que qualquer alimento comido exageradamente, ele pode fazer mal pra nossa saúde. Mas a pitaia foi uma só. Eu comprei uma só, nem sabia que eu ia gostar. É, assim que... Aí eu falei, vou comprar uma. Aí eu falei, não, Tonho, você compra a canjica e compra um coco fresco. Pra botar o coco nela, de vez de ficar... Aí ele ainda falou, compra leite de coco? Eu falei, não. Porque eu não gosto de leite de coco na canjica. Eu mesmo, não gosto. Aí depois eu vou tá fazendo aí, gravando aí, pra vocês verem. E até fazer hoje, não vou nem poder fazer hoje. Porque ele não tá bem do intestino e nem eu. Então, pra fazer. E a gente já tá mais ou menos comer... Pra mim, então, comer coisa de leite. Já não tô passando bem, não adianta. Então, o que eu vou fazer? Pra mim, ficar direitinho, nem almoçar eu não vou. Tomei bastante água. Tô tomando bastante água. Aí o Tonho trouxe uma tangerina pocã. Eu acho que é mexerica que você trouxe, né? Pocã. Peraí, a gente nunca viu pocã aqui. Ele trouxe, eu vou chupar uma pocã. Que aí não é nada, não é nada. Pode dar uma limpezinha. Só isso, não vou... Não vou extrapolar, não. Até eu ficar melhor. Aqui, ó. Eu vim pegar pocã pra mostrar pra vocês, ó. É uma coisa que é difícil a gente ver. Até aqui em São Paulo, O Tonho já fez um mexido lá pra ele. A gente não vê pocã aqui. Eu falo com o Tonho, Tonho, a cidade que você não vê muito um tipo de coisa, se vai comprar, com certeza não é da boa, igual da nossa cidade. Mas vamos ver aqui, vamos cascar. Pra mim ver se essa pocã é da boa. Não é nem amarelinha, igual lá do Rio. Que aqui, as pessoas têm mania de não consumir algumas coisas. Assim, do jeito que o povo do Rio consome. Vamos supor. Aqui, você quase não vê empadinha, o pessoal vendendo empadinha. Quais não vê? Vamos ver se essa pocã é boa. Não tá com cara de ser boa, não. Vamos ver. Não é docinha de tudo, não, gente. A cozinha é bem clarinha, tá vendo? Aqui. Mas, tem caldo. Não é docinha, 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 até porque ela não tá madurona demais. Mas, das que o Tom trouxe ali, eu peguei a mais amarelinha. Não sei se vai dar problema aqui, porque bagaço de laranja, eu como. De dar coisa no intestino, que é bom pro intestino mesmo, bagaço de laranja, bagaço de canjerina. Então, na hora de fazer o canjicão, eu vou estar gravando aí pra vocês, tá? Vou botar coisa simples, é mesmo a canjica, né? Leite moça, né? Um pouquinho de leite. Não gosto de leite de coco, vou botar coco. Falei, compra coco fresco, que é mais gostoso. Aí, ele comprou um coquinho fresco, quantidade só pra canjica, tá bom. Agora, quando compra as coisas no lugar um pouquinho, mais longe é o Tonho que vai, porque tem que andar muito. Aí, pra não ir os dois, pra fazer uma coisa só, ele vai só, porque gasta menos passagem também. Ele vai de ônibus, volta de ônibus, é menos passagem que gasta. Se a passagem aqui é cara, Tonho, a gente nem sabe quanto é preço de passagem. Aqui é quase cinco reais uma passagem. Quatro e pouco, quase cinco. Aí, se for dois, é vinte reais de passagem. Aí, ele vai só, vai, compra as coisas atrás. Aí, eu falei com ele, não vou fazer canjica hoje não. Não espera, aí eu tá melhor pra fazer. E já vai daí a pouco, ele vai tampar, aí vai arrumar a cozinha. Ele vai fazer as coisas hoje aí. Aquela roupa do Varol, às vezes, tá até seca, né? Então, meus amor, é isso. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a comprinha que ele trouxe. Já que eu já levantei pra falar com vocês do mal que eu passei, eu vou mostrar as comprinhas que o Tonho trouxe da canjica. Ô, meus amor, graças a Deus, enquanto eu acabei de gravar com vocês ali, parei um pouquinho, o Tonho falou assim, só separa as vasilhas ali pra mim, pra lavar, pra ele lavar, que ele lavou, né? Aí, esqueci. Eu passei tanto mal cedo que eu esqueci que eu tinha reunião com o YouTube hoje, duas horas da tarde, esqueci. Fiquei distraída aqui, atrasei dez minutos, fui lá rapidinho. Aí, vou mostrar pra vocês aqui, vou mostrar pra vocês aqui, coisinha pouca que o Tonho foi lá comprar, mas pra interar, eu falei com ele, Tonho, ué, Tonho, uma coisa que eu tô vendo aqui que você não comprou foi leite, né? Não? Não. Ué, mas como que você não comprou? Tonho, sai pra comprar as coisas, agora que eu tô vendo que ele não comprou leite não, fazer canjica sem leite. Agora que eu tô vendo que ele não comprou. Aí, gente, eu tava vendo ali a reportagem, vou mostrar pra vocês aqui o que ele comprou. Faltou o leite, vi agora, não tinha nem percebido, agora que eu notei. E, ó, era pra ele ter comprado leite, não comprou canjica, já botou aqui, ó, de molho aqui, um coco, que não precisa ser grande, leite moça, comprou um queijo parmesão, porque tem um peito de frango ali pra fazer uma, uma torta de frango, mas não vou fazer isso hoje, que ainda mais passando mal, aí que eu não vou fazer, tenho que esperar pra mim poder fazer. e hoje até a comida aí ele que vai ter que ajeitar. Ele já lavou todas as vasilhas, não repara não, tá, meus amor? Ali, ele botou as vasilhas todas já escorridas lá, lavadas, eu vou botar isso aqui lá, ó, no congelador, na hora que eu tiver, melhor fazer a torta, mas eu tô melhorzinha, tô melhorando já, não me deu nenhuma cólica de intestino, nem nada, enquanto eu tô aqui conversando. Aí, nesse tempo que eu tava separando a vasilha lá, botei as coisas, as porção aqui direitinho, nos potinhos, pra não ficar nada destapado. Eu falei, Tonho, aqui como é meio aberto, pode ficar nada destapado. Aí, nesse meio tempo, eu parei, já tá um tempão aqui, já deu tempo do Tonho lavar a vasilha, passar limpeza no fogão já, eu vou deixar. Aí, eu aproveitei também, botei o feijão ali, ferver, por mais que o homem ajeite as coisas, a gente tem que ajeitar do jeito da gente. Como o feijão tava na panela grandona, eu botei já na pequena, já fervi o feijão, pronto, é isso aí. Ele comprou, então. Então, beijo pra vocês aí, meus amores, até o próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus!